Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo como vocês estão uma hora em ponto nesse domingão ensolarado meu amor tá lá dando um cochilinho que ele vai trabalhar mais tarde, eu tô aqui, já cozinhei macarrão olha aqui ó, já cozinhei espaguetinho, porque né, todo domingo tem que ter um macarrãozinho e agora aqui eu tô fazendo o refogadinho, na verdade quem normalmente faz o molho é my love mas aí ele tá lá, deixa ele descansar um bocadinho e eu coloquei ali, a gente compra desse daqui ó na verdade comprou dessa vez né, lembra que eu mostrei ontem que a carne moída, 27 reais, meio quilo, eu achei um absurdo aí ele comprou esse daqui que eu não sei quantos gramas vem, eu já joguei outro pedaço, eu sei lá gente eu acho que 200 gramas, 300 gramas, não sei, assim ó, congelado, tipo um, um caludo, não sei e aí ele pegou a metade, aí descongelou, aí ali dentro coloquei um pouquinho de banha coloquei o temperinho que ele fez, quer ver, dessa vez ele que fez, que tá maravilhoso o cheiro aqui ele colocou alho, sal, igual eu fiz naquele dia, só que daí com a mãozinha dele tá, e aí aqui tem cheiro verde, tem sal, tem alho, maravilha gente, dá todo mundo e aí agora eu tô aqui só refogando, aí então, daí eu coloquei ali o, o, um pouquinho da banha aí derreteu, coloquei o temperinho, coloquei a carne e coloquei só um cadinho, coisa assim, sei lá, de uma colher de café bem pequenininha de, um pouquinho de colorau e agora, vou usar esse molho mesmo e seja o que Deus quiser, eu acho que o molho do mailave é melhor olha lá, ó aí eu gosto assim, ó, deixar ele bem soltinho, tá vendo? sentir que ele está bem mesmo, porque ai, comer carne moída, né gente? uma coisa, não é que é cru, né? que ele vai cozinhar, mas eu gosto de sentir como se tivesse já a carne frita mesmo, tá? olha aqui, ó aí agora eu vou colocar o molho e deixar curar aqui, né? fica do jeito que a gente gosta e colocar o macarrão e é isso e vocês, o que vocês fizeram aí pro domingão? toda a tralinha, carros, feijão, macarrão agora eu vou aqui colocar o anolio tutorial, como fazer o molho eu já falei, né? minha mãe, ela gosta de usar extrato de tomate, sabe? realmente fica muito gostoso, sabe? fica mais assim, grosso, mais encorpado, né? o molho e eu sempre penso em comprar e esqueço, sabe? de comprar extrato de tomate também, né? fica bem vermelhinho, fica bem gostoso, né? vou colocar só mais um pedacinho, tá gente? gente, ó, isso aqui tem pedacinho de tomate aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, mas tá escrito aqui, ó com pedacinhos de tomate pedacinhos bem pedacinhos ai, meu Deus, vou colocar só um cadinho só pra ele ficar um pouco mais encorpadinho assim, eu acho esses molhos aqui legal, mas eu acho ele muito ralinho por isso que eu acho que se você coloca um extrato de tomate junto com isso aqui, daí fica legal mesmo assim eu gosto gente, eu vou responder uma pergunta da Vilma Bretas Bretas, Bretas peraí só um cadinho, que é sobre panela de pressão peraí deixa eu só jogar isso aqui e organizar ah, daí eu coloquei também um pouquinho aqui de cheiro verde, gente pra dar um tchan vou deixar em fogo baixo aqui deixa eu pegar a panela pra mostrar pra vocês então, gente, deixa eu responder a Vilma obrigado, Vilma, por perguntar deixa eu falar uma coisa essa panela aqui é igual a outra, tá, gente? a que a gente tem, aquela mais antiga então, assim, eu não lembro exatamente qual foi o momento que eu acho que desmontei algumas peças mas ela viu então, assim, tem um cabo que o cabo dessa panela ele dá pra tirar aqui, ó você coloca aqui tá vendo? então, assim, daí sempre que a gente usa vai guardar eu tiro o cabo e guardo aqui na gaveta quando eu vou lavar a tampa mesma coisa com a outra ah, eu acho que foi na hora que eu tava ali juntando as pecinhas pra guardar ali na mesa então, a tampa tá vendo aqui, ó a tampa tem essa parte aqui, ó que é tipo como se fosse uma peneira sabe? porque, vamos supor você vai cozinhar o feijão você vai cozinhar qualquer coisa ali dentro às vezes deve ferver borbulhar e tem aquelas se você coloca, sei lá, cheiro verde aí o feijão solta aquela pelinha casquinha do feijão aí pra não, talvez, entupir ali dentro a válvula né? então, por isso que tem essa é porque são vários sistemas de proteção que tem essas panelas elétricas, né? então, aí tem essa daqui também né? que é uma peneirinha tá vendo? e aí eu gosto quando eu vou lavar de tirar essa borracha que essa borracha sai então, ó tá vendo? são várias pecinhas então eu tiro sempre esse pininho aqui, ó pro lado de baixo né? que é pra você puxar então, aí eu coloco aqui assim na hora que eu vou guardar porque tem que usar ela, ó obviamente, né? com essa borracha e assim, gente a mesma coisa é com a outra panela, tá? é uma coisinha não muda nada tá aqui, ó aí eu vou encaixo aqui nesse ferrinho aqui, ó tá vendo? no braquinho pronto e aqui é a panela mesmo, né? onde cozinha e ali dentro deixa eu mostrar pra vocês como que é deve ser a parte que esquenta, né? ali deve ser aquele fundo que deve esquentar com certeza deve não esquenta, né? e aí essa daqui tem 4 litros 5 litros sei lá tem 4 litros essa daqui tá, gente? então e essa daqui nós compramos acho que foi em 2020 essa aqui, ó tá vendo? mas aí nós temos a outra que também mas a outra também é mais antiga, né, gente? que tanto é que eu fiz um até vídeo aqui no canal 200 anos atrás e ela assim mesma coisa aqui, ó tá vendo? tem o lugarzinho pra colocar o fio e o mesmo sistema, tá, gente? é esse daqui ó, tá vendo? aqui dentro do mesmo jeitinho ó, só que daí não puxa aqui você puxa aqui, ó aí você tira mas é a mesma coisa lá tá vendo, ó além de ter essa peneirinha ali que eu tirei tem essa daqui que é da válvula tá vendo? da válvula aqui tem esse pino também que na hora que ela pega a pressão ela sobe e aí ela trava mais ainda a panela pra não poder abrir e na hora que terminou saiu toda a pressão aí esse pino eu já mostrei várias vezes aqui no canal ele desce e a mesma coisa eu faço entendeu? tira essa borrachinha e sempre esse pino pro lado de baixo pra você tirar é a mesma coisa só que esse aqui é menorzinho tá vendo, ó antiga, gente esse daqui eu não sei nem quantos litros tem não faço ideia acho que dois litros sei lá essa aqui foi a primeira que a gente comprou que foi em 2016 2016 então, ó ainda funciona ah, tá aqui na frente aqui esse seletorzinho que tá quebrado mas dá pra girar normal sabe, gente? então, às vezes uma love usa outra às vezes usa essa mas espero ter respondido que são pecinhas, né que você tira, assim pra lavar ah, entendeu? aqui eu acho que já tá bom olha que bonito tá bem vermelhinho ó porque na verdade antes a gente usava essa panela aqui né, de pressão aí essa foi a primeira mesmo que my love já tinha quando a gente que ele veio pra cá, né pra morar aqui e aí o que acontece eu sempre tive medo de panela de pressão então aí a gente pensou em comprar a panela elétrica né, de pressão eu acho mais seguro sabe e aí a gente não tem nem a tampa dessa daqui mais então a gente usa ela pra mil e uma coisas né, como vocês sabem a gente faz pipoca a gente cozinha cozinha as coisas mandioca tudo literalmente prontinho gente olha só que top carninha tá molhadinho um queijinho em cima uma coquinha e é isso que nós temos pra hoje graças a Deus servido, gente ó olha que top hum vamos lá ó bonitinho gente do céu olha só faltam 12 minutinhos pra 7 da noite eu já tô com essa cara porque ela tá correnite de novo tá e aí nossa eu já reparei deixa eu só tirar aqui o negócio eu já reparei que a rinite já tá aqui mais no verão quando tá calor do que no inverno por quê? por quê, Adriano? porque querendo ou não no inverno a gente não liga ar-condicionado né, lá no estúdio eu não ligo a gente não liga ventilador então, né toma banho quente já coloca roupinha e no verão não meu Deus o céu hoje fez 31 graus 32 uma coisa assim aqui na cidade e o ventilador ficou ligado de lá, gente essa noite dormimos com o ventilador ligado mas assim a gente não liga ali a gente coloca ali bem longe bem fraquinho só pra vir, né aquele ventinho porque é muito quente às vezes a gente deixa a porta ali, né da sala só um cadinho aberta porque não dá pra abrir total porque senão já dá de cara com a rua então pra ver se entra um ar pra circular janelas abertas tudo ou seja e é aquela coisa, né eu acho que isso acontece na maioria das casas se não todas as casas no calor faz muito calor lá fora e aí acho que aqui dentro acaba retendo esse calor, sabe e às vezes é igual agora lá fora tá mais fresquinho aqui dentro tá abafado e aí ar-condicionado lá no estúdio não tem como eu ficar naquele lugar fechado entendeu que é pequeno com aquelas luzes e e não deixar o ar-condicionado daí eu sempre deixo ali no 23 graus pode estar o calor que for eu sempre coloco no 23 graus porque eu acho que 23 graus é uma temperatura legal e o vento não fica direto pra mim, né eu fico sentado pra lá o ar-condicionado fica atrás de mim ou seja mandando o ar pro outro lado então mas mesmo assim eu preciso do ar porque senão aquele abafado aquela coisa então já reparei que no verão ataca esses dias atacou a rinite agora de novo mas já tomei o antialérgico mas mesmo assim já dei uns trocentos espirros gente esses dias meu nariz tava tudo esses dias eu tava assim acho que vocês não viram aqui mas no outro canal eu tava bem 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 e aí tava né de tanto só nariz com papel mesmo sendo papel né igual brinquei lá que eu até mostrei pra vocês aquele dia bem aveludado mesmo assim né de tanto vou ficar suando e ficou tudo ressecadinho assim sabe lá vai eu de novo ai e o pior que tá quente daí eu ligo o ventilador aí começa a espirrar daí eu desligo o ventilador começa a transpirar gente do céu não é fácil não eu ainda falo pra My Love eu falo assim manjo eu gosto tanto de inverno não precisa ser aquele frio de rachar sabe gente mas eu digo assim aquele clima mais ameno ai turma olha de verdade eu acho que se eu tivesse condições assim eu moraria num país que fosse eu tava assistindo esses dias não sei onde foi que a gente viu a Islândia né que é um país extremamente gelado né e acho que a maior parte do ano é gelado não sei se lá tem verão não tem com certeza tem mas não é igual o nosso assim né então eu fico pensando não precisa ser assim né Islândia esses lugares Bruilândia não mas que que fosse mais ameno sabe a temperatura porque olha eu gosto de verão eu gosto do calor mas eu já reparei que no calor eu tenho mais sabe umas crises assim de rinite não é fácil não e também porque às vezes fica né tipo esse mormaço daí fica quente aí às vezes chove um pouquinho sobe aquela poeira sabe aquele cheiro do asfalto hoje não choveu mas fica nessa né mas fazer o que nada é perfeito né turma aí o que nós fizemos hoje depois do almoço nada nada depois do almoço a gente deitou aqui mas logo cochilou um pouco não ele não chegou a cochilar aqui não depois ele foi dormir que ele ia trabalhar eu que deitei aqui tava cochilando deu uns cochilos depois ele foi deitar e eu fiquei aqui assistindo e fiz mais nada sabe assim aí eu falei eu tô precisando descansar minha cabeça um pouco sabe assim descansar mesmo daí eu fui e fiquei aqui mas não dormi também não sabe aí agora o que eu vou fazer daqui a pouco eu vou tomar banho fazer minha barba e o requim tá lá na frente acho que é isso aí depois mais tarde eu vou jantar aí tem a live à noite é isso né então turma eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado né também da explicação lá da panela agradeço pela pergunta é bem legal porque daí às vezes a pessoa não tem né e tem curiosidade pra saber como que funciona pelo menos com a gente é desse jeitinho tá bom gente e é isso tá turma então como eu falei deixa o like compartilha nas redes sociais chegou aqui gostou se inscreve não esquece de ativar o sininho e nunca se esqueça você é capaz você tem valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau